Fala galera, beleza? Eu sou Daniel Silveira, quero agradecer a todo mundo aí que curtiu e compartilhou o Sala do Groove que a gente fez em 2019 e tem uma super novidade pra você que quer participar do Sala do Groove 2020, estaremos abrindo uma seleção pra 2020, pra quem quer participar do Sala do Groove 2020, então você que quer participar ou tem algum amigo ou alguma amiga cantora ou alguém compositor que tem alguma música, que você acha a cara do projeto, marque aqui embaixo nos comentários e compartilhe o máximo que você puder esse vídeo, coloque hashtag eu quero participar, que breve estaremos abrindo um site, selecionando e vamos divulgar aqui você que estará participando desse projeto. Obrigado aí, tamo junto, até breve.